Música Dados da Secretaria de Saúde do Espírito Santo mostram que entre janeiro e agosto desse ano foram realizados 342 transplantes de órgãos no Estado. Em comparação com 2013, houve um aumento de 24% no número de transplantes, mas ainda insuficiente para reduzir a fila de espera que no caso do GINS era de 833 pessoas no final do mês passado. Para tentar ajudar a diminuir esta fila e aumentar o número de transplantes no Estado, o Tribunal Capixaba lançou a campanha Sou o Doador e está disponibilizando toda a estrutura do Judiciário para que as pessoas possam manifestar sua vontade em doar. O Tribunal criou um formulário que após ser preenchido vai para um cadastro único e sigiloso. A campanha em princípio é motivacional, a gente vai pegar as declarações por escrito das pessoas e a gente quer montar um cadastro estadual de doadores, porque nós não temos aqui no Estado, eu acredito que no Brasil, embora tenha outras campanhas, não tem ainda um cadastro de doadores e a gente quer formar um cadastro estadual para que esse cadastro possa servir de consulta futura, tanto da família como do órgão público, se necessário for. Hoje nós temos uma estatística de que 60% das famílias não doam, mesmo que o doador seja capaz, tenha órgãos bons, a família não doa, porque a família tem medo e porque na hora da morte é realmente um peso muito grande para a família, ter que tomar essa decisão, especialmente se antes disso nunca teve nenhuma conversa entre o doador e a família. Então, a gente acredita o seguinte, que com essa campanha e com essas manifestações de vontade deixadas por escrito, a família vai ter menos um peso na hora de tomar a decisão, porque na hora que o ente falece tem várias decisões a ser tomadas e a família às vezes fica com esse peso e fica com esse receio de que essa não tenha sido a intenção do doador. E a ideia é fazer o seguinte, para que dê segurança, a ideia do cadastro é fazer com que a família tenha segurança na hora de tomar uma decisão e também para que isso diminua o tempo entre a decisão e o transplante efetivo, para que os órgãos tenham tempo o suficiente de chegar ao receptor de forma íntegra. A ideia é fazer folder, fazer cartagens, especialmente nos mutirões que são grandes, agora nós temos aí vindo a Semana Nacional da Conciliação, então é um momento em que muitas pessoas vêm ao Tribunal de Justiça fazer conciliação e são nesses atos que a gente vai fazer a captação dos doadores. Mas isso sem prejuízo que o Tribunal de Justiça faça outros convênios, com o Ministério Público, com a Defensoria, para que essa captação de doadores possa ser feita de outras formas.